Esse é pra tocar nos bairros de favela e nos fluxo de rua, modelo ainda é Aí MC Cash, é dedo midinho e polegar, hein? É lançamento, então lança Lindinho tá por baixo, polegar tá por cima Só quem badaga sabe como segurar uma latinha Lindinho tá por baixo, polegar tá por cima Só quem badaga sabe como segurar uma latinha Então lança, então lança, é a velha pegada como se bafora o lança Lindinho tá por baixo, polegar tá por cima Só quem badaga sabe como segurar uma latinha Lindinho tá por baixo, polegar tá por cima Só quem badaga sabe como segurar uma latinha Então lança, então lança, é a velha pegada como se bafora o lança Então lança, então lança, é a velha pegada como se bafora o lança Então lança, então lança, é a velha pegada como se bafora o lança DJ DJ de novo Lindinho tá por baixo, polegar tá por cima Só quem badaga sabe como segurar uma latinha Lindinho tá por baixo, polegar tá por cima Só quem badaga sabe como segurar uma latinha Então lança, então lança, é a velha pegada como se bafora o lança Lindinho tá por baixo, polegar tá por cima Só quem badaga sabe como segurar uma latinha Lindinho tá por baixo, polegar tá por cima Só quem badaga sabe como segurar uma latinha Então lança, então lança, é a velha pegada como se bafora o lança Então lança, então lança, é a velha pegada como se bafora o lança Então lança, então lança, é a velha pegada como se bafora o lança Pegada como se bafora o lança Ah é, DJ DJ de novo Aê, DJ DJ de novo Aê, DJ DJ de novo Obrigado.